E aí galera, DJ Cesar na área, não faço a menor ideia onde eu tô. Vamos descobrir comigo, acompanha o vídeo comigo aí. Onde nós estamos Gilmar? Na entrada da onde? Uruânia. Boa tarde. Ó, comida. Vamos comer. Tcharam. Aí ó, legal lugar, hein? Muito bom. A galera almoçando aí, ó. É, eu mostrei ali já, rodãozinho a lenha. Show de bola. E aí, eu, hein? Olha quem tá precisando aí, ó. Vambora Gilmar. Vambora galera. Barriguinha cheia, vamos acelerar, né? Partiu. Colocando cinto aqui, sucesso. Aí galera, essa é a cidade de Jaraguá, em Goiás. Olha que bacana a montanhona ali, parece uma onda vindo, olha. Que demais. Legal. Faculdade aí, ó. Do lado direito. Bacana, não? Estamos em Goiânia, galera. Estamos em Goiânia. Pé d'água aqui, uns pontos de alagamento. Uma confusão aqui no trânsito. Agora deu uma melhoradinha, viu? Ali atrás, ali tinha caminhão passando do lado de lá, jogando água aqui. Pof, quase não enxerguei nada no para-brisa. Tenso a chuva aqui, viu? Bem tenso. Tô falando pra vocês que o negócio tá tenso, galera. Fica de olho do lado esquerdo aí, ó. Ambulância elétrica. Ó. Acidente aí. Arrebentou com a Fiorino e com o Palio. Por isso tá esse trânsito violento aqui. Eu tava achando estranho, porque são quatro horas da tarde ainda. Não era pra estar esse trânsito aqui. E teve uma outra batida ali atrás. Não deu tempo de mostrar pra vocês. Capital, né, galera? Cidade, capital de estado é complicado, né? Vocês lembram quando eu tava indo pra lá, pra Belém? Eu tava viajando até lá, nos estados... Quieto. Que eu falei que tinha desbarrancado o negócio aqui em Goiânia. Não sei se vocês lembram que eu falei, não deu tempo de filmar, mas caiu esse concreto aí, ó. Esse muro de arrema aí, no meio da rodovia lá embaixo. Lá desbarrancou tudo. Aí agora tá fechado, ó. Tô mostrando que fazer um desvio aqui. Cidade de Hidrolândia, viu, galera? Hidrolândia, no Goiás. Deixa eu ver se apareceu o pedaço que desbarrancou aí. Eu mostro pra vocês, viu? Aí, ó, do lado esquerdo aí, ó. Esse pedaço, ó lá. Dá pra ver o pedaço do muro quebrado ali, ó. Dá uma olhadinha ali, ó. Foi tudo por água abaixo ali. Nossa, que perigo, rapaz. Se tá alguém passando ali embaixo, imagina, caiu um concreto desse daí em cima de um carro. Já era. Vai aparecer o desastre que teve lá em Peru, lá, que desbarrancou aquele monte de pedra lá. Vocês viram? Rapaz, nossa, mas moeu a carreta. Parecia que não era nada a carreta. Quanto será que pesa um pedregulho daquele lá, né? Caramba, rapaz. Que complicado, hein? Bom, são... Quatro e meia da tarde, galera. Vamos ver se a gente... Vamos ver não, né? Nós vamos chegar em Centralina, lá no posto Décio. Em Centralina. É lá que nós vamos pernoitar hoje. Certo? Vamos indo aqui. Nossa senhora, galera. O cara se perdeu ali, ó. Pelo jeito, não faz muito tempo, não, viu? Acabou com a carreta e com o cavalo, galera. Olha aí. Meu senhor da glória. Triste, hein? 6h15 da tarde, galera. O freio motor do Volvo é maravilhoso, viu? Todo lado esquerdo aqui, que não tem ninguém atrás, tá cheio de buraco aí do lado direito. Mas eu tô descendo a ladeira aqui com o freio motor. Não precisei relar o pé. Uma baita dona descidona aqui. Na A153. Agora eu soltei pra aproveitar o finzinho aí, pra subir embalado ali, né? O freio motor do Volvo é maravilhoso. Ali em cima tinha uns radares de 60 ali, né? Então eu já vim segurando ela lá de cima já. E aí na hora que passou os radares, eu soltei um pouquinho, deixei chegar nos oitentinhas. E fui segurando ali nos oitentinhas, porque é reto, né? Não tem curva nada. Dá pra descer tranquilinho nos oitentinhas. E veio, manteve ali oitentinhas, sossegado, sem relar o pé no freio, galera. Muito bom, viu? Ainda mais o freio motor desse caminhão, né? Que é traçado e eu tô com a LS. Estou com fome. Nossa senhora, ela está com fome. Vou colocar pra carregar já. Bacana, né? 6h23. Olha aí, galera, essa paisagem, que coisa mais linda. Linda demais. E tô eu aqui de novo no freio motor. Só no freio motor. Nossa, tem uma casinha ali no meio do nada. Não sei se vai dar pra ver aí. Do lado direito ali, ó. Não vai dar pra ver. Tá longe pra ver na câmera. Bem bacana aqui, viu, galera? Ô, Vitão, coloca uma musiquinha pra gente. E aí, Vitão, faz favor? E aí, Vitão, faz favor? Goiás agradece sua visita. Volte sempre. Tchau, Goiás! Ponte Sobre Rio Paranaíba. Sejam bem-vindos a Minas Gerais, galera. Uhul! Chegamos em Minas Gerais. 7 horas da noite, entramos no estado de Minas Gerais. Falta cerca de 20, 25 minutos pra chegar lá no posto Décio, na cidade. Meu Deus! Meu Deus! Você é louco, cachoeira? Na cidade de Centro. Vocês viram o carrinho entrando de uma vez aqui? Tinha um caminhão do meu lado esquerdo. Rapaz do céu, viu? Gelei! Cidade de Centralino, então, galera. Chegando daqui a pouquinho no desce. Coração chegou a bater. Olha, tá no leite! Ô, final da... De uma, rapaz! Ave Maria! Ô, coração chegou a bater. Céu, meu Deus, pai. E às 7h11 da noite, chegamos no posto Décio Centralina, galera. Olha só que espetáculo. Não é aqui que eu vou abastecer, tá? Abastecer lá no Marajó em Frutal. Nós vamos só pernoitar, porque é muito longe. Lá do... Do Alvorada, lá do posto... Sempre esqueço, né? Posto Ipanema, lá em Alvorada. Até Frutal. É uma caminhão da 980 quilômetros, galera. É bem longe, viu? Então, nós vamos pernoitar aqui e amanhã seguimos viagem, tá? Vamos achar uma vaguinha aí pra encostar. Nosso amigo Gilmar tá aí na frente. Ixi, Maria. Tem um cidadão parado bem ali, meu Deus. No meio do caminho. Decidiu andar. Decidiu andar. É que tem outro dando ré ali, ó. Nossa, mas é tão grande o pátio aqui. Por que eles param desse jeito aí? Não entendo. Não entendo. Não entendo. Achei a última vaga aqui, galera. Mas dá uma olhada aqui, ó. Meu medo desse cara... Ele parou no jeito aqui pra ele sair amanhã cedo. Meu medo é ele dar uma rézinha e pegar aqui, ó. Eu ia deixar ele mais pra trás lá. Só que ele ficou muito pra trás, sabe? Aqui, ó. Tá bem perto, tá vendo? E o Gilmar parou aqui, ó. Vamos lá conversar com ele. Tcharê! Olha que bonito. Posto desce, hein? Bem iluminado. O caminhão tá lá na casa do chapéu, lá no fundo, lá. Tá abrindo outro marajó ali, entendeu? Sim. Pouquinho antes ali, né? Ó. O negócio é um mini shopping, hein? Que bacana, né? Putz, que vento gelado, rapaz, do ar-condicionado ali. Conveniência gigante, restaurante. Olha os peixinhos. Olha os peixinhos. Olha o tamanho daqui, ó. Caramba, peixinho nada do tamanho dos peixão. Show de bola, né? Olha lá, tem loja de presente, loja de roupa. Faz bordado em boné ali, ó, galera. Conveniência. O que mais tem aqui? Farmácia. Muito bom aqui, viu? Será que a gente precisa pegar a ficha pra tomar banho aqui? Vamos ver. Vamos ver lá. Vamos descobrir. Aí sim, hein? Muito legal. Olha quanto peixe, cara. Gilmar fazendo um registro fotográfico dos peixes. Os cabeças de prego. Os cabeças de prego. Porque ele ali acabou de me ver, ó. Ficou surpreso com a minha presença. Ficou de boca aberta, ó lá. E esse aqui, ó. Ó o outro de boca aberta aqui também, ó. Esse aqui já colocou uma florzinha na cabeça, já, pra ficar bonito? É mentira, eu sou bem macho. Deu um pulo ali o bicho. Parece um golfinho. Filho de rapariga. Aí, galera, aqui personaliza boneca, camiseta, toalha e uniforme. Olha lá que legal, hein? Deve ter sido num esquema desse aqui que a Carmen fez a minha toalha, né? É verdade. Olha que bacana. Parou, só porque você falou. Foi, foi... Foi pra outra linha. Vamos jantar. Restaurantinho. Tcharam! Não sei que peixe... Sabe que peixe é esse daqui? Não sei. Qual que é? Aham, sei. Cascudo? Não. Já era. Vamos comer. É peixe morto. Peixe morto? Dia seguinte, galera. Vamos lá, passando aqui de novo. Os passarinhos. Os passarinhos. Vamos lá. Vamos lá tomar banho. Tomar um banho lá, tomar um café e partir. Dar umas borduadas na cabine do Gilmar, pra ele acordar. E vambora. Aí, galera. Tá vendo aquele botão ali, ó? Vou mostrar pra vocês lá como é que é o esquema. Água quente e água fria, né? Aí, ó. O chuveiro do posto desce. Daqui a pouco vem a galera limpar aqui. Bom dia. Geralmente, assim, quando você abastece, você ganha um papelzinho, né? Pra você passar aqui no QR Code. Ou então você compra o banho. Só que aqui tá liberado, ó. Já tem uma fichinha aqui que você passa, aperta o botão, passa aqui. Ele mostra qual é o chuveiro. Aí você vai lá no chuveiro. Dá um exemplo, né? Esse aqui é o número 10, ó. Aí, na hora que você estiver pronto pra tomar banho, você aperta o botão e começa a contar. Acho que... 8 minutos, uma coisa assim. Não tem nenhuma plaquinha aqui falando. Mas eu acho que é isso aí. É, não fala quantos minutos. Mas é isso aí. Legal, né? E tá no 0800 aqui pra gente, porque tem aquela fichinha ali do lado. Vamos lá tomar um café. Ó o barulho de chinelo. Tá tudo fechado, galera. Só tá a conveniência aberta ali pra tomar café, só. Tomar um cafezinho e vambora. Tudo fechado. Ó. Lojinha da Boticário. Vende perfume aqui. É bem legal aqui, viu, galera? Nossa, se sente no quintal de casa. Muito bom mesmo. Cadeira de massagem, ó lá. Show de bola. Essa conveniência aí da BR Mania, ó. Tá vendo? Você compra, você abastece o combustível, ó lá, a premia. Você abastece o combustível aqui ou na bomba de diesel, né? E aí você passa o teu CPF na maquininha ali e você ganha pontos. Que você pode usar nessa rede premia aí. Pode usar no iFood. Pode usar em um monte de coisa. É bem bacana, viu? Qualquer posto... Bom, qualquer não, né? Postos BR. Você usa, você abastece, você ganha pontos. Eu tô com 21 mil pontos lá. Aí, tipo assim, cada coisa tem um preço em quantidade de pontos, né, galera? Aí você consegue, por exemplo, assim, ter um desconto. Vamos supor, vai, você vai pagar 10 reais numa coca. Um exemplo, tá, galera? Você vai pagar 10 reais numa coca. Aí você vai na conveniência, você usa, um exemplo, 400 pontos e paga 5 reais. Entende? Usa uma pontuação do aplicativo e tem um bom desconto no pagamento. Legal, galera. É bem bacana. Aí tem, nossa, uma variedade de coisas. Aí tem que abaixar o aplicativo, premia, né? Isso serve pra carro também. Não é só pra caminhão, não, viu? Vamos acelerar, galera. Vamos acelerar 6 e 1 da manhã, galera. Meu Deus. Pegando aqui uns 5.3 de novo. Sucesso. Bom, aí, galera, o que acontece? Nós vamos parar aí na frente, aí no... Bom, o Gilmar falou que tem uma barraca que vende café barato aí na frente, né? Porque ali é 10 pila a um salgado, sabe? Então, aí na frente aí é mais barato. Tem cafezinho, tem um monte de coisa. Saímos daqui. Eu peguei um café lá na maquininha, lá, porque eu gosto do café da maquininha, né? Aquele café é caro, mas eu gosto, viu, galera? É muito gostoso aquele café. É aquela máquina da Nestlé, sabe? Muito bom. E aí nós vamos parar ali e tomar um café da manhã mesmo. Vamos tocando barco aqui. Paramos aqui, galera. Barraca do Miguel, Barraca Silva, Barraca Sabores de Minas, Barraca do Luciano. Ixi, Maria, mas tem a barraquinha aqui. Vamos lá tomar o nosso café da manhã. Eu vou tomar café da manhã, galera, e vocês devem estar jantando nessa hora. Então, boa janta pra vocês aí, galera. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha meus vídeos com a galera aí. Deixa eu dar um negócio aqui. Ai, que delícia! Ó, escuta, Giovanna. Atenção, tempo de parada de 30 minutos. É rapidinho. Certifique-se de que está em um local seguro. Beleza, galera? Muito obrigado aí por ter ficado até aqui no vídeo. Se você ficou até aqui no vídeo, deixa estou aqui no comentário aí, beleza? Até amanhã, galera. Aquele abraço! No próximo episódio Ó, ó Galera, parou bonito. Olha lá. Aí, galera, foi aqui, ó. Caminhão de tijolo. Nossa, tá lá embaixo. CESAR CESAR Amém.